Daí pessoal da resina, mais um vídeo aqui com o Alexandre da Rasin Nesse vídeo a gente vai falar sobre limpeza, uma das etapas mais importantes para não dar nenhum tipo de erro na sua aplicação Então vamos lá, aqui na Rasin a gente tem um produto chamado Epoxy Clean Esse produto aqui é o nosso produto de limpeza, a gente usa ele para fazer a limpeza antes de aplicar a resina Tanto no PL, tanto na mesa, e também a gente usa ele depois para fazer a limpeza das ferramentas Espátula de metal, nossa espátula de metal de mexer, espátula de plástico de mexer, espátula dentada de mexer Mais rolinho de lã, rolinho de epóxi ou pincel, se você botou na resina eu não recomendo estar usando esse produto para fazer limpeza Porque não compensa o valor em si, você vai pagar 4 reais em um rolinho e você vai gastar 6 reais de produto para limpar Então, rolinho e pincel esquece, não limpemos com o nosso Epoxy Clean Nenhum outro produto de momento que ele tem aqui a limpa, beleza? Então, usou o rolinho, usou o pincel e jogou fora O nosso Epoxy Clean serve para fazer limpeza de espátula dentada, espátula de mexer de plástico, espátula de ferro para mexer A nossa haste para mexer resina, o nosso bode que a gente mexeu Então, o nosso Epoxy Clean vai servir para fazer essa limpeza O rolinho e pincel joga fora, não existe nenhum produto que vale a pena você gastar para fazer limpeza Existe produto que limpa o pincel e o rolinho? Existe Mas não vale a pena gastar, que ele é muito caro E um rolinho de lã desse daqui é 4, 5 reais Um pincel desse daqui também é uns 4 reais Então, não vale a pena gastar o produto para fazer limpeza Os outros jogam fora Mas no restante, a gente usa o nosso Epoxy Clean para fazer a limpeza Então, assim Antes de você aplicar a resina Você vai ter que fazer a limpeza das ferramentas Mesmo ela sendo nova ou usada Por motivo de que? Eu estou com a minha mão embanhada Às vezes, eu fui lá, tomei um café Peguei uma cuca na mão Um café mesmo e peguei na minha haste E eu embanhei a haste E eu olhando aqui, ela está limpa Mas ela está cheia de banha Quando você mexer a resina Você vai contaminar essa resina com banha E quando você jogar ela em cima da sua mesa ou no chão Ela não vai se fechar Ela vai ficar se abrindo Então você vai ter uma contaminação ali em cima Ou talvez ela pode subir uma superfície embanhada em cima da resina E pode houver um outro tipo de contaminação Entendeu? E outra coisa que você tem que limpar bem antes de começar a aplicar É a sua mão Você molha na estopa E limpa bem a mão E a estopa também serve para você umedecer a estopa e limpar as ferramentas Se você gosta de usar a luva Aquela luva de médica Aquela luva fininha de latex Você também tem que fazer a limpeza antes Porque você pegou na luva aqui Até você vestir A luva já está toda contaminada de banha, óleo, graxa Eu não falo graxa de bicicleta ou graxa de carro É graxa do nosso corpo mesmo Que a gente solta uma graxa e solta uma banha na pele Quando é calor, quando é quente a gente soa E esse suor ele é meio que um óleo Então esse suor vai contaminar o seu equipamento que você vai estar usando Ou quando você estiver aplicando Você tem que cuidar para não deixar cair nenhum pinho de suor em cima da mesa Ou em cima do piso que você estiver aplicando Porque se você deixar cair o suor da cabeça Ou a mão suada Você encostar na parte onde você está fazendo a aplicação Pode estar vindo contaminar esse local E a resina vai chegar, vai fechar e vai se abrir Vai fechar e vai se abrir Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com a questão de limpeza Então, limpeza usando o nosso Epoxy Cream Tá molhou ele, molhou a mão Molhou novamente e limpou todas as ferramentas que você vai usar Beleza Se eu fosse resinar essa mesa aqui Estopa limpa, sempre trocar de estopa Molhou e aqui ó A limpar a mesa com álcool toda Se for no chão Na última etapa Na etapa onde você vai aplicar a resina de acabamento Tanto faz com cor ou adesivo Você tem que umedecer Se for com cor em cima da base Pode umedecer bem E lá Vai, tira aquele pó todo Molha bem a estopa e é limpa E se for em cima de adesivo Você vai umedecer Bem úmido Bem pouco úmido Mal, mal que fica úmido Mas você vai passar em cima do adesivo de leve Para estar descontaminando esse ambiente Aí tem que cuidar na questão da qualidade do seu adesivo Faça um teste antes Para ver se não vai desbotar a tinta Beleza Então Você descontaminou tudo As ferramentas que você vai usar E a área que você vai aplicar Você pode começar a aplicar a resina E durante que você está aplicando a resina Com a mão limpa Aí você vai poder retirar aquela sujeira Que cai no meio Com o dedo Entendeu? Se você esquecer de limpar a mão Ou quando você botar a luva E ir limpar a luva com álcool Se cair uma sujeira Um bicho que você vai botar o dedo lá Para tirar aquela sujeira E aquele bicho Vai ficar a marca do dedo Ali Esse tanto ali A resina vai chegar a fechar Mas ela vai se abrir Ela não vai ficar fechada Ela vai chegar Fechar Mas vai se abrir Vai fechar e vai se abrir E ela vai ficar aberta É tipo água e óleo Água e óleo não se misturam Então Nenhum tipo de banha Nenhum tipo de gordura Se mistura com a resina A resina não fica Em cima de gordura Em cima de banha Que eu falo Gordura do nosso corpo Beleza? Ou Também Na questão das Nossas ferramentas Pode estar misturado Com outro tipo de maquinário Com lixamento Com uma Com uma lixadeira Rota vital E a vez Ela pode estar vazando Um pouquinho de graça Um pouquinho de banho E pode contaminar Então você tem que fazer A limpeza Antes de aplicar Beleza? Então assim ó Então a parte de limpeza É uma das partes Mais importantes Para não dar contaminação O motivo é que Se der contaminação Por causa da limpeza Você só vai perceber Quando a sua resina Estiver seca Daí você vai ter que fazer O que? Lixar e reaplicar novamente Entendeu? Então essa é uma das partes Mais chatas que existem E o pior Como eu falei Você só percebeu Que deu contaminação Quando você já aplicou Você volta lá No outro dia Lá na obra Lá no Poçanato líquido Que você fez Ou volta no outro dia Lá ver a sua mesa Às vezes vai ter Aquele dedão Que você botou Lá para tirar Aquele pingo de sujeira Ali naquele ponto Vai estar aberto Às vezes por cima Vai estar meio que Embanhado Porque teve Alguma Alguma Ferramenta sua Que teve Um excesso De banho Entendeu? Suor da cabeça Quando você está fazendo Quando você está Aplicando Usar toca Usa toquinha Para cuidar Para não ficar Pingando o suor Em cima da sua mesa Ou no chão Tá? Se contaminou Você só vai conseguir Ver depois de seco E o que você vai ter que fazer? Lixar E aplicar novamente Então Essa etapa Você tem que cuidar muito Então Aqui na razinha A gente recomenda Você estar usando O nosso Epox clean Para fazer a limpeza E o que é Esse Epox clean? Nada mais Que um álcool 99% Puro Então O nosso Epox clean É um álcool 99% Puro Não resolve usar Álcool de farmácia Que tem 72% Álcool de poço Que a vez nem chega A 70% Dependendo do álcool De poço Ele é só 50% Álcool E o resto Aditivo E água Tá? E outra Mesmo se você achar Um posto Que usa 80% De álcool Tá? Você tem que se lembrar Que o álcool De combustível Vai aditivo Dentro do álcool Então Esquece Não usa álcool De poço Para fazer a limpeza Ele Ele deve fazer a limpeza Ele vai estar Contaminando Essa área E as suas ferramentas Beleza? Então Você pode estar usando O nosso Epox clean Tá? Ou o álcool 99% Mas como É difícil Você achar Álcool 99% Para você Estar comprando No mercado Ou Ou Até mesmo Até mesmo Em farmácia Tá? Você pode estar Compreendo o nosso Epox clean Aqui Que ele vai Descontaminar Toda a sua área Beleza? Então O vídeo de hoje Foi sobre Limpeza Tá? É uma parte Muito importante Tá? E nós aqui Da razinha resina A gente Recomenda Você sempre Estar usando O nosso Epox clean Como limpeza Beleza? Então Até o próximo vídeo Falando mais um pouco Sobre os nossos Produtos Beleza?